Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem vindos de volta aqui a Oblivion Gamers É verdade, estamos aqui de volta no Oblivion, de volta à quest da Sieves Guild Por isso nós já fizemos o objetivo pretendido, já tínhamos feito no último vídeo O objetivo de 200 moedas de ouro em material roubado E para a nossa próxima quest vamos falar aqui com a gatinha Olá gatinha Eu não sei quem é o Amusei Ah deve ser aquele gajo que a gente fez a quest, não interessa Estou à procura de trabalhos especiais para a Sieves Guild Então o que é que acho que eu faço? Sim, isso eu sei Mas eu já fiz isso Ah agora tem que ser 236 Deixa-me aqui ver Ah agora tem que ser 300 moedas de ouro Ok Ok gamers, agora é que eu me lembrei que eu já tinha bastante tralha roubada do último vídeo Então vamos aqui vender a este Para a gente poder fazer então tudo Como podem ver eu tinha Steel War Armor Eu fui roubar mais tralha E reparei que realmente não tinha mais peso para ter a tralha que eu roubei Porque nós já tínhamos tido o valor máximo pelas coisas Ou seja, já tinha o peso máximo Como podem ver eu tenho bastante tralha aqui para vender E de cenas roubadas então não falta aqui nada Vamos poder vender isto tudo Até mesmo o Repair E assim já temos mais um bom dinheiro para as próximas futuras quests Ok, agora vamos lá então Falar outra vez com a outra rapariga Ok Não, não é esta quest Ok Onde é que ela estava? Shaquille told me that you won't have any commission jobs for me Ok, temos que deixar que a quest atualize Senão eu não sei onde é que é Eu já não faço mesmo a mínima ideia Onde é que era a cidade que nós tínhamos que ir gamers E é mesmo aqui Vamos aqui viajar até lá gamers Não Vejam a bela noite que está aqui em Oblivion gamers Linda noite, linda noite Linda noite para cometer uns belos crimes Vamos lá então falar com a gatinha Gatinha, gatinha Cuidado Cidade de gato Lá está no andar de cima Como está? Está-se bem Aqui Gatinha Cidade de gato Como está? Sim, estou bem Estou à procura da gata Continuando, como está? Não há dinheiro Bom ouvir Tchau Tchau Não, mesmo que ela esteja ali, eu não posso abrir a porta em Arden, quer dizer, não é que não possa, não deve, virou a gatinha, vamos esperar pela gatinha, ok gamers, eu tive que vir a casa dela porque ela não estava a aparecer, já fiz aquilo que tu querias, quero trabalhos especiais, não tenho nada a ver com os teus pequenos problemas, o gajo que eu roubei, outra vez, sim, ok, e é sintomal, e o que é que eu faço, ok, eu percebo, são pobres e tal, coisa, A parte mais gira é que essa rapariga que ela falou, é aquela que competiu connosco no início que a gente tentou entrar, ela pelos vistos, apesar de não ter vencido, ela continua a fazer parte da Sieve's Guild, ou seja, ela entrava de qualquer maneira, ganhasse ou perdesse, tanto que entrou. Ok, então, pensava que isso fosse alguma coisa especial. Shadow hide the hunter. Yeah, 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 então vamos lá ter que salvar as pessoas, é isso? Deixem aqui ver. Yeah, misdirection, vamos lá então sair. Gamers, esta cidade pode parecer uma cidade assim muito merdosa, má, pobre, mas acreditem que esta cidade tem bastante influência no jogo. digo-vos só uma coisa, esta estátua irá também ter alguma influência sobre nós da lucky old lady you reach up, kiss the lucky old lady on the cheek and hope you get your wish eu só posso dizer que ela vai ter mais influência na história, ou numa das histórias aliás, que vocês sabem que isto tem várias histórias, então vamos lá temos que ir até, vejamos ui, tantos pontos para que é isso tudo, o que é que eu tenho que fazer outra vez? ok, tenho que encontrar, ela está escondida num destes sítios ou seja, ela está escondida num destes sítios todos ok, leva-me para o mapa quest por onde é que nós podemos começar, vejamos imperial ok, vamos começar pelo mercado ok, talus plaza ela é uma das poucas que escapa ai, 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 ninguém quer saber ok, então vamos até ao distrito de talus sim, talus sim, o gajo que vocês conhecem de Skyrim e ele era o imperador antes do oblivion vamos lá então até a imperial city talus plaza distrito ok, agora temos que procurar a casa onde ela está sim, aquilo é um dragão porque havia os rumores que o talus era um dragonborn já na altura apesar de ele nunca ter matado nenhum dragão mas ele tinha o poder da voz nada ok, então temos que ir até aqui ai, não quer saber ok, olá é bom te ver duvido, mas já sabes alguma coisa do Lex já, isso já eu sei isso eu também já sei que ele quer vingar-se como? o Armand Kristoff é aquele que nos deu os primeiros trabalhos ele tentou prendê-lo e o Grey Fox lixou boa Waterfront Evasion invasão do Waterfront sim, sim, eu não quero saber diz-me o que é que eu tenho que fazer outra vez aquilo era uma esplenca e eu vou ter que o fazer, não é? qual é o teu plano? conta lá ah, somos quatro menos mal ui claro que eu ajudo claro que tem que ser eu ainda nem esqueci que é o Grey Fox tecnicamente ok, então ele dorme entre a uma da manhã e as sete da manhã já, tchau ok é, 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 ninguém quer saber então finalmente gamers vamos então à Mage's Guild de Oblivion neste caso é a Arkane University é aquele gajo que vocês estão ali vendo faz parte dela faz parte da Mage's Guild olá já, já, ninguém quer saber então vamos lá viajar gamers até à Universidade porque é linda a Universidade é simplesmente linda vocês já vão ver é dos meus sítios preferidos e é uma das minhas quests preferidas é a Mage's Guild aliás todas as guilds aqui são das minhas preferidas gamers vocês se estiverem a ver a série desde o início irão perceber o porquê então vamos lá viajar até à Arkane University e como podem ver aqui está ela gamers a torre branca acho que era assim que era chamada linda, linda gamers é mesmo bonito vir aqui vocês aqui as quests são muito boas e aqui por exemplo vocês são castigados ao contrário de Skyrim o que eu quero dizer com isso aliás a gente tem que esperar o que eu quero dizer com isso ser castigados não é nada por ir além mas por exemplo se vocês forem apanhados a roubar na na ou os magos se vocês fizerem parte da da Mage's Guild e vocês forem apanhados a roubar gamers vocês são punidos vocês são tecnicamente banidos vá não é bem banidos da Sieve's Guild da Mage's Guild até vocês fazerem uma pequena task para eles a mim aconteceu-me na altura eu ser apanhado a roubar até foi sem querer foi sem querer eu juro e então eu tive que ir apanhar umas certas ervas para eles para poder voltar a entrar na Mage's Guild aqui vocês são punidos por quebrarem as regras o que eu acho que é fixe eu por acaso no Skyrim não sei porque eu nunca quebrei as regras também não é todos os sítios que têm regras lá dentro ok aqui para a gente tipo andar de cima nós temos que carregar aqui neste teletransporte que nos vai levar de andar para andar gamers por o amor de Azir não pode um homem ter um pouco de privacidade saia de aqui ok Jesus alguém acordou mal disposto vamos esperar só uma hora e tem gamers não era suposto de estares a dormir todos a dormirem ok aqui vocês também têm assim está tudo muito bem arrumadinho tudo muito bonito vejam Soul Gems acho que eu quero Soul Gems vamos lá outra vez sério velhote vai dormir aqui vocês podem ver as daggers de vidro se não me engano está bem eu vou-me embora sério este gajo nunca mais vai dormir já estás a dormir vamos esperar mais uma hora daqui um bocado são sete da manhã e eu ainda não consegui fazer nada porque este gajo não vai dormir bro vai dormir eu não posso esperar eu sei ok gamers eu vou esperar aqui um bocadito aqui sentado ver se ele vai dormir ok vamos lá tentar a nossa sorte outra vez eu sei que não passou-se nenhum tempo mas sério homem vai dormir porque é que ele não vai dormir se fosse em Skyrim já tinha passado por ele sem ele me ver bro daqui um bocado acorda tudo sério já são cinco da manhã quase seis daqui um bocado está toda a gente acordada eu vou lá é durante o dia daqui um bocado ok eu vou esperar aqui e já vos vejo gamers ok gamers eu já esperei quase um dia quase um dia vejamos se é agora que ele está a dormir ou se não está lá ok ele está lá mas não me está a ver isto não vai correr nada bem nada bem mesmo a sério bacana vai-te embora porque é que me estás a atrapalhar será que eu consigo não iai 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 eu vou-me embora a sério este gajo não se vai não se vai deitar por nada estás-me a fazer correr mal o meu trabalho homem the mage of stone vamos esperar mais uma hora gamers ver se se ele se vai embora pelo menos não vai dormir mas ao menos que se vai embora sério está a correr mal está a correr mal e eu preciso dormir também para aumentar as minhas skills ok gamers isto demorou mais do que aquilo que eu pensava a sério eu tive que esperar na rua para poder entrar ainda nem sequer a uma da manhã por isso eu vou ter que ter cuidado para outro não me detetar eu sei não posso ver as horas aqui onde é que está as horas acho que é meia-noite e 53 aqui no jogo e há e então uma coisa que fazia aqui falta tanto no Oblivion como no Skyrim já que a gente tem a opção de utilizar alquimia porque é que não temos a opção de fazer poções para dormir sei lá podíamos pôr no bolso deles e eles iam dormir podemos envenená-los mas não os podemos deixar a dormir um bocado estranho não haver essa opção em qualquer um dos jogos de Elder Scrolls devia haver ok ele já está a dormir vamos ter que ter cuidado na mesma por causa do outro que vai lá estar em baixo quase que aposto vamos aqui roubar-lhe a Steph que vale bastante dinheiro esta Steph e vamos tentar com que ele não me ouça por isso vamos aqui à Night Stand e deixar lá a nota e agora vamos embora isto na esperança que o outro não esteja lá em baixo porque se tiver isto vai correr mal vamos embora então e claro que ele está aqui tchau 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 ele reagiu mas eu fugi ok vamos embora teve mesmo que ser só espero que no futuro isto não me venha a prejudicar mas aquele cota é chato gamers a sério não se ir embora por nada eu esperei quase 5 dias para ele se ir embora vocês não têm noção daquilo que eu passei o que eu sofri vocês nem imaginam o que eu sofri gamers ok vamos lá embora vamos lá ter com ela outra vez gamers ok não quer as tuas orelhas para nada cheira um mal não é para aqui que eu tenho que ir pois não não vamos lá então embora já a casa ficava para este lado não é aqui acho que é na próxima yep ok já cá estou mulher eu sei que estás outra vez toma lá não não é isso não ah é ah é estaf não foi para isso que me contrataste excelente o seu é o último item na lista pois eu tive que esperar 5 dias para o gajo isso deitar ok então agora o que é que vamos fazer o que é que precisas que eu faça enquanto dispara espero boa pergunta eu quero que você espiei sobre Hieronymus Lex a sério se assegure que estes bem perto para ouvir qualquer conversação a mais ou mais eles o pedirem de voltar aos guardas aos seus postos ok quando isso acontece vire e me diga eu nem quero saber vamos lá embora vamos lá onde é que ele está já agora ok tenho que esperar pelos nobres e os feiticeiros para agir ok basicamente temos que esperar até amanhecer tens uma cama onde eu possa dormir obrigado tens uma cama eu preciso eu preciso de uma cama tens uma cama que eu possa me deitar que não tenha que abrir uma porta não sério sério ok vamos embora gamers talvez haja aqui algum hino que eu me possa ir deitar para também passar de nível olá mais ou menos mais ou menos soldado ok que é isto está aqui um hino acho eu yeah vamos lá The Tiber 7th Hotel vamos lá dentro ok gajo preciso de um quarto olá beleza cama 40 que chulos ok não dá de cima nem me sequer levam ao meu quarto a sério além de me levarem cor e cabelo nem sequer me levam ao meu quarto no Skyrim são mais simpáticos sempre me levam ao meu quarto é esta a minha cama não onde é que está a minha cama é esta não está fechada não esta e é esta ok então vamos lá dormir vamos esperar a terra às 6 horas e entretanto as nossas skills vão aumentar por isso a gente pode aumentar elas também vamos lá ver o que é que podemos fazer a partir daí ok o que é que nós podemos aumentar willpower agilidade que faz nossa fatiga sneaky marksman nós queremos isso temos o speed personalidade também podemos aumentar isso e talvez willpower talvez para um futuro que a gente precise de ser mago por isso vamos aqui aumentar essas habilidades e vamos embora daqui e ver então a reação da população com os outros gajos com o guarda o Lex ou o que aí se chama porque já são aí também é muito obrigado chula 40 paus a sério ah tu tem que as galhas estes 40 escudos vais ver o que estás a fazer ok agora o que é que temos que fazer outra vez I gave the ice staff she says we need to wait for the nobles and wizards to act she wants me to watch Lex until it's his order to leave the waterfront I have to make sure I get close enough to him to overhear any conversation when he does I report back ok então tenho que me aproximar dele e esperar que os outros façam alguma coisa mas eu nem esqueço onde é que ele está por isso eu não sei até que tempo é que eu tenho que esperar olá sabes alguma coisa ok tu não sabes nada não há moedas para ti isto vai me levar aonde já agora ok este portal não me interessa muito vai me levar para fora vamos talvez a algum sítio onde eu possa ouvir as conversas eu não faço a mínima ideia nós podemos ir até a universidade e ver o que é que se passa por lá vamos viajar até lá gamers ok gamers aqui é que é então a torre branca aqui que é o o palácio como podem ver vejam bem enorme enorme é a parte mais bonita da cidade tirando o cemitério à volta mas gamers eu ainda não tive nada de notícias sobre a quest por isso eu vou esperar mais um bocadinho gamers e já vos digo alguma coisa vamos só esperar mais um bocado não não sei de nada ok gamers eu estive a tentar lembrar-me da quest não foi fácil demorou um bocado mas nós temos que voltar a waterfront e como ele tinha dito espiar no Lex e ele deve estar aqui mesmo na waterfront e aqui está ele e nós temos que nos aproximar o suficiente para poder ouvir as conversas e quem é aquilo aquilo é um drummora aquilo é um drummora então os mages enviam uma dava para oferecer uma nota simples quando um footman honesto teriam feito como típico e não foi só dele mas sim ok então esta parte já está agora nós vamos ter que falar outra vez com a moça e depois então iremos continuar a quest vocês já vão ver o que é que se vai passar a seguir primeiro vamos lá ter com ela gamers e ela está na talus plaza certo certo ok ela estava algures para aqui nada pá larga-me a breguilha a sério chatos não quero as tuas orelhas para nada mete as tuas orelhas na cabeça e larga-me da mão eu só vim aqui fazer a minha coisinha mais nada e porquê que eu entrei na porta errada é ao lado mas não é aqui já ao lado ok vamos lá gamers vamos falar com ela entregar-lhe esta quest e ela ainda nos vai pedir para fazer outra coisa por isso a quest não termina já aqui gamers olha o gajo já foi porquê que tu estás tão admirado era o que tu querias foi o que tu lhes pediste a sério porquê que os wizards não estão a ser confiados já é eu sei que eles estão assistindo para nós para pôr-la para onde tu lhes pediste e ok então onde é que és com a meta não vou pôr aí nesse sítio que tu estás a pensar porca porca ok no baú então vamos lá então vamos lá ter que pôr a Istef a casa dele que deve ser não é já aqui pô não não deve ser alguns para aqui porque a barrinha ainda não está totalmente vermelha aqui não ok onde é que é a tua casa homem ok a barra já está totalmente vermelha a casa dele é aqui podemos entrar na boa ok ah não não podemos ok vamos lá tentar abrir sem que o guarda nos ouça arrombar a porta e sem nos ver claro correu bem o gajo não deve estar em casa supostamente não é tendo em conta que estamos em pleno dia eu penso que ele esteja a trabalhar na universidade claro que posso estar enganado mas a intenção é ele não estar em casa eu tenho que comprar mais piques só tenho 75 piques disponíveis ok onde é que é o teu baú ah deve ser aquele baú olha lá já está posso roubar outra vez ok será que isto não vai dar cabo da quest gamers deixem-me aqui ver onde é que ela está é que isto vale boé dinheiro eu posso vender isto yeah acho que ok eu vou arriscar gamers mas vou fazer aqui um save em caso se isto correr extremamente mal eu vou fazer aqui um save em caso tiver que devolver mesmo a Steph mas até lá ela vai ser minha para poder fazer o que eu quiser dela por isso vamos lá embora eu só espero que não venha arrepender desta decisão espero eu porque senão não sei como é que é de resolver isto ok vamos lá aqui avançar para a quest então onde é que ela está yeah tecnicamente isto diz que a gente já fez agora vamos ter que falar com a outra para a nossa recompensa nós vamos até lá rapidamente falar com a gata que é para ver se ela me paga daquilo que eu sei ainda pagam bem pela quest acho que é por volta das 250 ou 300 moedas ou 7 que eles nos dão para fazer esta quest gamers o que não é mal que vai encher os meus bolsos por isso é sempre bom a gente ter dinheiro porque para pagar aos pobres eles levam couro e cabelo e também para pagar aos inos de 40 euros ou 40 paus seja lá o que for são careiros ok ela está em casa vamos lá falar com ela em casa dela para a gente poder então acabar esta quest finalmente gata e eu eu já qualquer coisa não é é mas eu já eu já fiz isso ok pelos vistos não contou vamos voltar lá atrás e vamos fazer logo a save infelizmente não temos um auto save antes vamos ter que lá por aí staff é sério eu não queria dava tanto dinheirinho aquele dinheirinho para a gente continuar as missões da sieves guild gamers ia dar imenso imenso jeito mas aparentemente não 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 podemos fazer por isso vamos lá então devolver ai staff tem que ser eu não quero o mundo é cruel porque é que ele está a fazer isto eu queria aquele dinheirinho tão bom para nós para o nosso futuro gamers não dá não dá fomos roubados como é que um ladrão não pode roubar apesar da quest ter feito um update mas está bem feito a ice staff não estava lá mesmo apesar do jogo ter feito o update então vamos lá viajar outra vez até a gata e entregar a quest outra vez mas desta vez vai ser bem entregue ok já estamos outra vez na casa da gata gata eu já fiz o que vai fazer Jeronimo Slex has left the waterfront well done methredell's report tells me that you have done well well eu fui o maior qual é o meu reward ui somos um gato ladrão boa obrigado quem é ela ok ok nós já fizemos a quest não vamos falar com ela agora gamers mas I've reached my goal I have fenced over 400 moedas de ouro worth de bens roubados por isso a gente pode falar com a tal esta gaja para dar mais quest mas gamers nós vamos ficar por aqui gamers foi um bom episódio eu fartei-me de rir com este episódio e depois a porcaria gamers se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like se forem aqui novos no canal não se esqueçam de subscrever não se esqueçam de deixar o vosso comentário que eu adorava saber o que é que vocês estão a pensar desta série e não só gamers muito obrigado por terem assistido adoro-vos por isso e gamers continuem a jogar a ver